A lua cheia na beira do mar, fazer amor até o amanhecer Ah, são todas as pedras que eu quero te dar Palavras seguem pra falar, vou me guardando atentos pra você Me confortei, eu fico com o rapaz Sei que posso ser muito mais, isso só depende de você Ah, alguém que está ouvi igual a mim Pra gostar corrompendo sobre si Eu te daria até pra nunca ver Passei a noite no forró, dancei, eu comecei Meu tudo pra mim foi tão lindo